Olá, querido líder, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento integrado da Associação Central Paranaense. Nós falamos agora com o nosso Departamental dos Aventureiros. Seja bem-vindo, Pastor Fabiano. Muito obrigado. Pastor, eu soube que este ano o Ministério dos Aventureiros tem muitas novidades, não é mesmo? É verdade. Pastor, e para a gente começar a falar de coisas boas, de novidades, vamos começar falando do lançamento do site dos Aventureiros. Como é que vai ser? De que forma que essa ferramenta vai auxiliar os nossos líderes? Para este ano de 2017, a gente lançou para o Ministério dos Desbravadores e Aventureiros esse site. Então, querido líder, anote esse site porque vai ser muito importante para você. www.mdaacp.com.br É nesse site que a gente vai estabelecer toda a comunicação com os clubes. Tudo que sai da associação e precisa chegar nos clubes, materiais, manuais, o ranking, toda a comunicação será feita através desse site. Pastor, eu soube que o Mega Líder também vem trazendo novidades nos treinamentos, né? Como é que vai funcionar isso? O nosso Mega Líder vai acontecer de 24 a 26 de março, no Catre Purunã. E esse ano, a novidade é que a gente vai estabelecer no Mega Líder um novo formato. Até então, o Mega Líder era quase que um promocional, uma divulgação dos eventos do ano. E esse ano, querido líder, a gente vai trabalhar em cima do formato CTBD, CTAD. Ou seja, você que já é líder investido ou está no processo da liderança, você vai para lá para fazer um curso de treinamento para a parte avançada. E você que ainda não iniciou o seu cartão de líder e ainda pensa em fazê-lo, você vai iniciar no curso básico. Você que está começando um clube, você que fundou um clube recente aí na sua igreja, você vai ter a oportunidade de trabalhar no curso básico. Todo o treinamento, tudo o que eles precisam para dirigir o clube durante um ano, será passado nesse curso. Pastor, o assunto agora é aventuri. Quando que vai ser o aventuri? O senhor sabe que esse é um assunto que desperta a curiosidade dos nossos pequenos, né? Então, quanto que vai ser? Qual que é o tema do aventuri? Conta pra gente. Então, é verdade. Os aventureiros, eles ficam muito felizes no aventuri e esperam muito essa data. Então, o aventuri desse ano, de 2017, será do dia 3 a 5 de novembro. O tema é o rei dos sonhos. E a gente vai retratar ali a vida de José. Os desbravadores também farão isso, mas para os aventureiros a gente vai adaptar toda uma linguagem bem infantil e trabalhar os aspectos principais da vida de José para que ele, aventureiro, entenda quão importante é andar com Deus, assim como foi com José. Então, todo o cenário, tudo tem sido preparado para que eles saiam dali vibrando e tendo em José e em Jesus um grande herói, o rei dos sonhos. Pastor, agora eu quero que o senhor me conte quais são os projetos para os aventureiros nesse ano de 2017. O que vocês vão desenvolver com essa turminha? Eu quero destacar aqui três projetos. O primeiro deles é o projeto Inovar. Esse projeto Inovar, ele tem como objetivo maior destacar, premiar projetos inovadores, inéditos, dentro dos aventureiros. Esse ano de 2016 nós premiamos dois clubes que tiveram alguns projetos, assim, totalmente inovadores. Um foi de uma fanfarra de aventureiros, o outro de um coral. E ano que vem nós queremos premiar também clubes que queiram desenvolver projetos novos, que trabalham especificamente com as crianças, precisa ser um projeto bem voltado para elas, e é um projeto inédito, que não aconteceu ainda ou que se consolidou com o passar do tempo. Então esse é o projeto Inovar. O outro projeto é o Semente. É fundar novos clubes aonde não existe. Então a gente precisa trabalhar fortemente esse aspecto. Hoje nós temos cerca de 140 igrejas organizadas e nós temos apenas 78 clubes de aventureiros. Nós gostaríamos de crescer em igrejas onde ainda não existe a presença do clube de aventureiros. Então esse projeto Semente nós vamos desenvolver bastante e fundar novos clubes. E um outro projeto que eu acho que esse sim é um grande projeto, é o projeto Josias. A gente teve no último Aventuri oito aventureiros que pregaram para uma multidão de 1.600 pessoas, coisa que muitos adultos até não fazem. E a gente gostaria de continuar desenvolvendo esse projeto e o objetivo desse projeto é descobrir novos pregadores. Quem sabe aí estarão nossos futuros pastores, líderes da igreja. Então é um projeto lindo que as crianças amam e obrigado aos diretores que têm apoiado esses projetos. Falando em diretores, pastor, vamos abrir aqui um espaço para o senhor mandar um recado para os nossos diretores que estão acompanhando o nosso momento aqui. Querido diretor, eu quero primeiramente agradecer o teu esforço. Eu sempre tenho dito que ser um diretor de clube não é algo fácil, mas eu quero agradecer o teu trabalho, o teu empenho. Quero dizer para você que é muito importante o que você faz. A Bíblia diz que dos pequenos é o reino dos céus. Talvez você não faça ideia do quão importante é o teu trabalho, mas eu tenho certeza que lá no céu você tem um grande galardão, uma grande recompensa. Siga o seu trabalho e não esqueça que a coroa da vida é mais importante do que qualquer troféu, qualquer medalha conquistada nessa terra. Obrigado pelo teu trabalho e é um prazer poder trabalhar com você. Obrigada, pastor, pela sua participação aqui no nosso treinamento. Obrigada a você, líder e amigo que nos assiste neste momento. Até mais e um grande abraço.